Durante milhões de anos, os animais evoluíram. Muitas espécies desenvolveram características únicas para ajudar na caça e proteção. Um dos animais com uma das defesas mais fortes do reino animal é o porco espinho. Eles têm enormes espinhos protegendo seu corpo e alguns animais se dão mal quando os atacam. Em uma fazenda, três cachorros atacaram um porco espinho. O resultado? Eles ficaram cheios de espinho por todo o corpo e quase foram fatais. Os espinhos perfuraram seus órgãos. Alguns precisaram de cirurgias para sobreviver. Esses cachorros aprenderam uma dura lição. Essa jiboia atacou uma espécie de porco espinho e acabou se dando mal. Ela ficou coberta pelos espinhos da presa. E pelo tamanho de sua barriga, o porco espinho também conseguiu escapar. Essas imagens mostram um leopardo atacando um porco espinho. Essas imagens mostram um leopardo atacando um porco espinho. Talvez, o leopardo terá que procurar uma outra presa. Até mesmo as grandes anacondas sofrem com os espinhos desse animal. Uma enorme cobra foi vista com vários espinhos pelo corpo. Não se sabe se ela conseguiu engolir o porco espinho ou se ele escapou. Essa cobra foi encontrada morta com algo enorme em sua barriga. As pessoas ficaram curiosas e abriram a cobra. O que encontraram dentro de sua barriga foi um grande porco espinho. Os espinhos da presa perfuraram toda a cobra e ela acabou morrendo. Essa, soube que o porco espinho não era uma boa refeição da pior forma. E aí E aí E aí E aí